Dando continuidade ao decreto municipal, a partir de hoje os ônibus só podem circular com passageiros sentados. É pra rir, né? É. Isso é uma forma de tentar evitar a disseminação da Covid-19. A nossa equipe foi até uma parada na Zona Morte de Natal e depois na Zona Sul pra conferir se todos estavam respeitando essa mudança. Você quer ver? O que é que você acha? Vamos apostar 10 mil, 10 mil, 10 mil, bora. Doar. Em Natal, no primeiro dia útil, após a emissão do decreto municipal que traz medidas restritivas por causa do avanço do novo coronavírus, passageiros do transporte coletivo tiveram que esperar mais do que o normal para conseguir chegar ao destino desejado. Segundo o decreto, os ônibus não poderiam circular com passageiros em pé por causa da aglomeração e era obrigatório o uso de máscaras. Os transportes coletivos passavam com todos os passageiros sentados. A frota, na manhã dessa segunda-feira, chegou a 68%, e com a demanda muito baixa de passageiros, 44%. Nas paradas, teve passageiro que não reclamou da demora, que levava em média 20 minutos para que o ônibus pudesse chegar. Como nesse ponto do ônibus, perto da ponte de Gapó, no sentido centro. Cheguei, não faz 15 minutos. Mas não conseguiu pegar ainda, né? Não. O que você acha de só o pessoal sentado, ninguém em pé, por causa da pandemia, do novo coronavírus, essa segunda onda aí? É, com certeza tem que ser tudo sentado, né? Nem em pé, nem lotado. Acha errado. Deveria ser assim desde o começo, né? Com certeza. Vai estar tranquilo, vai esperar o tempo que for suficiente, vai sentadinha, com mais segurança. É, eu só pego que se for sentada em pé, eu não vou, nem ele cheio. Em determinado momento, a gente consegue ver que há alternativas de ônibus comuns da linha, que terminam ficando assim, ó. Um perto do outro, e praticamente sem nenhum passageiro. Mas em outro determinado momento, falta ônibus e sobra também passageiro aqui no ponto. As pessoas que ficam aqui, sobem rapidamente no transporte, mas depois acumula e fica muita gente de novo. Em um desses alternativos, a gente constatou um flagrante. Nesse alternativo, alguns passageiros estavam em pé e até sentados nos degraus da porta traseira. Já na zona sul, em Candelária, no sentido Ponta Negra, a parada até que estava cheia, porque o horário passava das nove da manhã. E era preciso também ter paciência. 07 demora. Enquanto passa, passa cheio. Agora não está podendo passar cheio, tem que ser todo mundo sentado. Tem que ser sentado, né? Vamos ver se eles vão cumprir com a promessa. Apenas que a gente observa aqui, não está passando nenhum cheio não, né? Não, não. Na parada dos transportes intermunicipais, do outro lado, também tinha muita espera. Para quem vinha da zona sul, no sentido Alecrim, centro, as paradas não estavam cheias e não pegavam transportes também lotados.